Fala pessoal, tudo bem? Olha, para dar devida proporção e gravidade à questão da reforma da Previdência, que eu acho que as pessoas não estão se atentando muito, principalmente as que se interessam por política e são de direita, ainda não estão entendendo a magnitude da importância dessa reforma, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. Basicamente é o seguinte, e eu conferei isso aqui com a assessoria técnica da Câmara para ver se eu não estava falando nenhuma bobagem, eles confirmaram que eu vinha falando há algum tempo. No orçamento que foi aprovado, sempre você aprova o orçamento antes dele ser executado, obviamente. No caso do novo Presidente da República, ele é aprovado na legislatura anterior. Então, na legislatura anterior foi aprovado um orçamento para o atual presidente Jair Bolsonaro, que já previa a quebra da regra de ouro da Constituição. O que é a regra de ouro da Constituição? Bastante comum, você que é do mercado financeiro deve conhecer. O Presidente da República não pode tomar empréstimo, não pode pegar dinheiro emprestado para pagar a despesa corrente, para pagar a despesa do dia a dia. Vou fazer uma analogia para a sua casa, né? Você não pode pegar dinheiro emprestado do banco para pagar a escola dos seus filhos, para pagar o convênio médico, para pagar conta de água, conta de luz, conta de internet. Você não pode tomar empréstimo para pagar despesas que você tem todo mês. E quais são essas despesas que o governo tem todo mês? Praticamente todas as despesas, né? A maior parte das despesas são obrigatórias. A maior parte do dinheiro o governo não decide para onde vai, porque a despesa já é obrigatória, já tem de mandar para isso. Então, saúde, educação, segurança pública, previdência, que é hoje para onde vai a maior parte do dinheiro e diversos outros setores. O Presidente, então, não pode tomar empréstimo para pagar a despesa corrente. Ele só pode tomar empréstimo em que hipótese, então? Ele só pode tomar empréstimo se for para fazer investimento, se for para fazer algo que vai dar retorno no futuro. Pois bem, no orçamento do ano passado, então, tem a previsão de que o Presidente, neste ano, quebraria a regra de ouro e o Jair Bolsonaro, nosso Presidente, neste momento já está quebrando a regra de ouro conforme previsto no orçamento do ano passado. Qual que é o problema disso? O problema disso é que a regra não existe à toa. Não é simplesmente, ah, quebrou, tudo bem. Ah, está quebrado. Fazer o quê? A vida. Não. Então, quebrar a regra de ouro, você precisa pedir crédito suplementar para o Congresso Nacional, você precisa pedir dinheiro para o Congresso Nacional, você precisa pedir autorização para fazer esses empréstimos, basicamente, para que a regra de ouro não seja ignorada e para que o Presidente sempre tenha que pedir para o Congresso Nacional essa autorização em caso dessa quebra da regra de ouro que está prevista no orçamento. Se o governo não conseguir maioria absoluta, ou seja, 50% mais um dos deputados federais e dos senadores, então é negado o crédito e aí o governo tem duas opções, basicamente. Ou ele deixa de cumprir com as suas obrigações, ou ele deixa de pagar, por exemplo, a Previdência, que é hoje o maior comum que a gente tem, ele deixa aposentado sem aposentadoria, ou ele toma, de qualquer maneira, o empréstimo, paga a despesa e comete crime de responsabilidade, crime fiscal. E o que isso tem a ver com a reforma da Previdência? A reforma da Previdência, hoje, é basicamente a única maneira que a gente tem para equilibrar as contas públicas, a única maneira que a gente tem de fazer com que o Presidente, no curto, médio prazo, tenha dinheiro para pagar as aposentadorias, tenha dinheiro para pagar os salários dos servidores públicos, dos médicos, dos professores, dos policiais, dos promotores, dos juízes, etc, de todo o funcionalismo público, dos faxineiros, dos garis. Esse é o dinheiro, o dinheiro da reforma da Previdência que o governo pode ter para financiar todos esses gastos. Se o governo não aprovar a reforma previdenciária, primeiro, é uma demonstração de fraqueza política muito grande, porque é uma reforma que o governo defendeu, que o governo encampou e que seria derrotado no Congresso Nacional. Então, uma derrota seria péssima para o governo e significaria que reforma tributária ou uma nova reforma trabalhista, uma reforma do Pacto Federal Ativo, tudo iria para o buraco porque o governo não teria força política para fazer isso. E segundo, que é o mais preocupante, o governo não tendo essa força política e num cenário econômico ruim, porque não aprovando a reforma da Previdência, aí vocês podem esperar caos, vocês podem esperar dólar a 6 reais, vocês podem esperar a bolsa caindo aí 20 mil pontos, um negócio assim, uma crise pior do que o governo Dilma. E não estou exagerando, não estou brincando. Pior do que o governo Dilma, porque o governo Dilma ainda tinha certo dinheiro para gastar, ainda tinha certo fôlego, certo tempo para fazer a reforma que o governo Jair Bolsonaro não tem. Ele pegou um país muito pior do que aquele que a Dilma pegou no seu segundo mandato. Então, isso significa que se a gente não aprovar a reforma previdenciária, muito provavelmente o governo Bolsonaro não vai ter força para aprovar o crédito suplementar, o que significa que vai estar cometendo um crime de responsabilidade, o que significa que será passível de impeachment. Poucas pessoas têm pensado nisso, têm falado nisso, mas é importante a gente focar e ter a completa noção do que está em jogo na política brasileira hoje. Se não for aprovada a reforma previdenciária, o governo Bolsonaro tem grandes chances de cair, tem grandes chances de ser derrubado. E essa é mais uma das razões pelas quais é tão fundamental a gente aprovar a reforma da Previdência. Porque se não aprovar, a economia vai para o buraco e o presidente cai. E qual que é a narrativa que vai ficar para o público? O público não sabe o que é regra de ouro, o público não sabe o que é orçamento, o público não sabe o que é lei de direitos orçamentárias, o público não sabe o que é crise fiscal, o que é crime fiscal. Ele simplesmente entende aquilo que aparece superficialmente na imprensa e ele vê efetivamente, uma vez ou outra, vê na rede social sobre política. Qual que é a imagem que vai ficar? Bom, a direita bateu, 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 bateu no governo de esquerda, e aí o governo de direita foi um fracasso, teve uma crise econômica pior que o da esquerda, foi lá e derrubaram o presidente da república porque ele cometeu crime. Aí você vai falar, pô, mas aí ele ia estar cometendo um crime porque simplesmente não conseguiu uma ir na Câmara. Vai explicar isso para 205 milhões de pessoas. A imagem que vai ficar é simplesmente que o governo de direita ascendeu ao poder, fracassou, cometeu crime e caiu. O que significa a gente ter mais anos e anos, quiçá décadas de governos de esquerda utilizando o discurso de que a direita ascendeu ao poder, foi um grande fracasso, jogou o Brasil na lama e por isso agora nós devemos eleger e reeleger as esquerdas. Ou seja, nós não vamos ter outra janela, pelo menos no curto, médio prazo, de oportunidade para promover as mudanças estruturantes que o país precisa, uma reforma previdenciária, tributária, uma revisão do pacto federativo, uma reforma política, enfim, diversos pontos para diminuir burocracia, para diminuir imposto, para simplificar imposto que a gente pode fazer agora e que a gente não vai ter oportunidade de fazer nos próximos 10, 20, 30 anos se a gente perder agora a reforma da Previdência. Essa é a gravidade da situação, é por isso que você precisa mais do que nunca, mais do que no impeachment, mais do que na aprovação do fim do imposto sindical, mais do que na aprovação da PEC do teto, se empenhar e pressionar para que a gente aprove essa reforma o mais rápido possível. São as próximas décadas do país que estão em jogo e já tem muita gente preparando as malas para sair do país e se as melhores mentes continuarem saindo do país e a gente continuar nessa crise econômica e continuar sem perspectiva de melhora, aí essa história de país do futuro nem vai existir mais. Agora a gente já vai se lembrar, lembra daquela época que a gente pensava que o Brasil ia dar certo? É, pois é, passou e há muito tempo. A gente não pode deixar isso acontecer e para isso a gente precisa da sua ajuda.